Da medida que a reunião inter-parlamentária, a caminha fora de algum ano acaba para melhor. Está concentrado em cooperação e não entre fricção entre as delegações. A verdade é que Saki não está com essa situação. Agora, a delegação de Aruba, como o membro da fricção de MEP, avisa de lhe entregar uma meta-feira durante a reunião inter-parlamentária. Segundo ele, ele está com silenciado. O líder da delegação de Aruba, a desmentir é Saki. Para o que está, Bobo Bisa, é ponência de parlamentares de oposição. O que é trece padelante durante o ano. Na lota, o silenciado, como o líder da delegação de Aruba, o que é Saki, Nota e Caso, durante a reunião inter-parlamentária, todos os membros da delegação, todos os que estão presentes durante a reunião, por adunar uma opinião verbal sobre qualquer tópico, em qualquer momento. Até o momento em que a discussão de diferença de opinião, é que não está agora discutindo durante a reunião aqui, que nem em nenhum momento nenhum parlamentário, nem que está sostenendo o governo da oposição, em caso de que não se representasse a Aruba, não está agora silenciado. E esse é seguro que não está em meta de Ipco. O que está em caso, está. Eu compreendi que tem parlamentares de oposição, desde a MAP da Bisa, que entregar uma Minderheitsnota, para clarificar isso aqui. E por Bisa, a minha comissão aqui, desde o ano 97, com o mito parlamentário bem arriba, antes, 20 anos passados, 5 anos passados, estava existindo uma Minderheitsnota. No último ano, não tem Minderheitsnota mais em Ipco, se não ficar com apenas uma opinião de delegação, e se não está aguardando o documento, e se está reglando a reunião aqui com todo o país, e depois seis meses, nós estamos preparando a semana, e depois seis meses, nós temos reuniões de presidio, e também a turma vai se tratar de reunir. Eu prometo que a reunião aqui comissão, e depois seis meses, nós temos uma videoconferência no parlamento, e também temos uma palavra, qual documento nós vamos discutir. Aqui está a poner ênfase que Ipco não tem uma reunião para três diferenças de opinião entre fracções em adelante, mas para cooperação entre países.